Olá meninas, hoje vamos a mais uma receita, vamos fazer uma deliciosa torta de maçã mais folhada é uma tortinha muito gostosa, prática e sensacional sem mais delongas meninas, vamos a receita, toda a descrição dos ingredientes estará na descrição do vídeo bom, aqui eu tenho as maçãs, eu deixei ela com a casca é bacana deixar, se você não gostar você pode tirar e fatiei em meia lua, fininha não fina demasiado, mas meio milímetro bom, aqui eu coloquei um pouco de limão, pra que ela não oxide, não fique preta e agora meninas, pra que a gente monte a nossa torta, consiga montar eu vou colocar aqui um pouco de suco de laranja e levar ao microondas por mais ou menos um minuto pra que ela fique maleável, não é cozida e virar um purê pra que ela simplesmente fique um pouco maleável eu vou mostrar pra vocês bom meninas, aqui eu levei, a minha durou em média uns 30 minutos 2 minutos, ela fica assim e não quebra maleável, mas não quebra, ó é isso que eu quero pra que a gente consiga montar as nossas tortinhas bom, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar a nossa massa bom meninas, agora vamos começar a trabalhar a nossa massa aqui eu estou utilizando uma massa folhada pronta mais pra frente eu quero ensinar a vocês a fazer a sua própria massa folhada pelo menos uma vez na vida é bacana você fazer a sua própria massa mas hoje em dia existem marcas muito bacanas, muito boas pra que facilita muito a vida da gente e aqui eu estou utilizando uma massa folhada ela já vem assim em formato de quadrado, ó vou polvilhar aqui um pouco de farinha pegar aqui ó, a nossa massa como a minha, ela é em quadradinhos eu vou cortar ela aqui ao meio que barulho, meu Deus e vou emendar elas assim, meninas, ó pra que ela fique dessa forma aqui, ó viu? aqui eu só vou dar uma ajeitadinha aqui, ó uma grudada com o rolo pra que ela não abra pronto está assim, ó agora aqui, meninas vamos colocar a nossa maçã metade dela tem que ficar pra dentro, ó pra fora e metade dela pra dentro vamos fazer assim com toda ela vai ficar assim, ó uma do lado da outra bom, meninas esse aqui é o último eu passei aqui, ó o açúcar cristal cada uma das nossas é... nossas filetinhos de maçã se você quiser você pode polvilhar aqui um pouco de canela em pó mas algumas eu vou colocar botas de chocolate que fica super bacana isso vai... é bem questão a gosto bom, meninas, ela fica assim, ó aí o que que eu vou fazer? eu vou pegar essa parte de baixo e vir aqui até metade não pra cobrir toda a maçã só até metade de ela, ó aí vai ficar assim, ó e assim, meninas, ó pra facilitar vocês visualizarem vamos fazer assim agora vamos fazer um rolinho todo ele assim, ó pronto, meninas fica assim, ó parecendo uma rosa muito linda bom, meninas se vocês quiserem fazer individual aqui eu tenho, ó uma forminha de empada é só colocar aqui e levar pra assar bom, meninas já fiz aqui todo o processo, ó essa individual aquela que eu mostrei pra vocês e eu fiz uma aqui assim, ó bem bonita ela vai crescer, ó se juntar a nossa massa e vai ficar super linda se você quiser aqui polvilhar um pouco de canela em pó também vai ficar bem interessante bom, meninas vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uma média de 35 a 40 minutos enquanto a nossa massa estiver bem dourado aquele dourado bonito ele estar no ponto bom vamos levar ao forno bom, meninas por enquanto a nossa torta está no forno é... ficando pronta eu vou ensinar vocês a fazer uma geleia de brilho ela é que dá aquele resultado brilhoso em muitos pães doces em padarias em tortas dá aquele efeito sensacional, lindo muitas vezes é usado até pra finalizar alguns bolos e decorações é uma geleia muito fácil muito gostosa e bem prática eu peguei aquele suco de laranja com limão que eu coloquei nas maçãs pra ela dar aquela pré-cozida né? ainda bem pré-cozida ela dá aquela murchadinha pra ela ficar maleável no micro-ondas eu tô usando aquela mesma caldinha aí eu acrescentei só um pouco mais de água bem pouquinho mesmo e aqui meninas eu vou acrescentar um pouco de amido de milho eu dissolvi aqui na água vou colocar um pouco não é pra engrossar demais porque ela é um brilhozinho que vamos só pra finalizar a nossa torta e vamos deixar ferver bem eu vou mostrar o ponto pra vocês como tem que ficar bom meninas ó já está pronta ela fica assim ó meio cremosinha é levemente grossinha bem levemente porque quando ela esfriar ela vai ter uma engrossadinha a mais então ela não é pra ficar dura pastosa é pra ficar mesmo bem levemente bem assim ó ela é uma gelinha mesmo ela fica bem levemente é consistente não é consistente como eu posso dizer é levemente engrossado sabe aquele engrossado bem ralinho isso engrossado ralinho ó agora vamos pegar a nossa torta e poder finalizar bom meninas ó já finalizei aqui a minha torta ó dourada extremamente bonita e pra deixar aquele brilho bonito a gente vai pegar o pincelzinho na nossa geleia e só pincelar por cima das nossas maçãs só pra dar aquele efeito brilhoso bonito aquele efeito de padaria de confeitaria bem bonito bom meninas e aqui está a tortinha aquela que eu fiz individual ó bem dourada e bem bonita ó agora vamos fazer a mesma coisa só finalizar ela com a nossa geleia de brilho ó dá aquele efeito bem bonito de padaria bom meninas espero que vocês tenham gostado ah antes de finalizar o vídeo a forma que eu utilizei aqui foi uma forma de 15 por 10 e essa aqui é aquela forma de empada maior no forno no meu forno foi uma média de 25 a 30 minutos como eu falo pra vocês isso depende muito de cada forno meninas espero que vocês tenham gostado meninas aproveitem muito bem a receita beijos até o próximo vídeo beijos até o próximo vídeo tchau